Fala galera, tudo bem? Professor Jazz na área, estamos de volta, estamos de volta para mais um vídeo da série Jazz Revisa, e o assunto de hoje é um assunto muito bacana e que vai ajudar você a entender melhor função trigonométrica. Hoje a gente vai falar de paridade de função, ou seja, função par e função ímpar. Mas antes de você assistir o vídeo, não se esqueça de verificar se você já é um inscrito aqui do canal Hora da Matemática, se você já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado, porque se você ativar esse sininho bendito, você não perde nenhuma novidade do que rola aqui no nosso canal. Muita resolução de exercício, muita revisão teórica e muito suporte para te ajudar a alcançar esse objetivo. E não se esqueça, obviamente, de ao final do vídeo, se ele tiver te ajudado, deixar aquele joinha, porque pensa um joinha que ajuda a gente. É o nosso pagamento, beleza? Ok, então bora começar a nossa aula. O conceito de hoje é paridade de função. Paridade de função, esse é o tópico da nossa teoria de hoje. Muito bem, quando você estuda a função, você aprende que você pode classificar as funções de várias maneiras. Você pode classificar a função de acordo com sua monotonicidade, ou seja, ser uma função crescente, decrescente, constante. Você pode classificar uma função com relação à sua natureza, dizer se ela é injetora, bijetora, sobrejetora, etc. E agora nós vamos ver como a gente classifica uma função de acordo com sua paridade. Como eu sempre gosto de falar, e vou repetir aqui, paridade de função te ajuda e muito a entender outros conteúdos da matemática, entre elas as funções trigonométricas. Ok? Muito bem, então vamos começar com a definição. Bora começar então relembrando qual é o conceito de função par. Ok? Qual é o conceito de função par? Muito bem, a definição de função par diz o seguinte, que uma função é par quando, dado um x e o seu simétrico, o valor da imagem é a mesma. Ih, Jess, não entendi. Bom, a definição diz assim, que uma função é par quando f de menos x é igual a f de x, azinho de cabeça para baixo, cortar, quer dizer, qualquer que seja, x pertencente ao conjunto dos reais. É sempre bom lembrar que a nível de vestibular a gente não trabalha com função de variáveis complexas, tá? Professor, dá para o senhor explicar melhor o que significa esse negócio aí? O que significa essa afirmação de que o f de menos x é igual ao f de x? Em linguagem leiga, mas boa para você entender, o que eu estou dizendo para você é que uma função é chamada de par quando a gente pega o x dela, troca o sinal desse x, mas a imagem delas continua a mesma, tá bom? Ou seja, você troca o sinal do x e a imagem continua a mesma. Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, só para você entender isso, tá? Vamos imaginar, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado, por exemplo, tá bom? Pega aí um x igual a um k qualquer, tá? Um x igual a um k qualquer e jogando a função. Então, se o nosso x for k, nós vamos ter que o f de k vai ser igual a um k elevado ao quadrado, suave, tranquilo, sem nenhum problema, beleza? Agora, se a gente trocar o sinal, por exemplo, pegar um x igual a menos k e jogar isso dentro dessa função, x ao quadrado, nós vamos ter que o f de menos k vai ser igual, deixa eu levantar isso aqui para você enxergar, se não fica legal, né? Vai ser igual, agora sim, né? Vai ser igual a menos k elevado ao quadrado, tá bom? Agora, a gente sabe que qualquer número real negativo, né? Negativo, elevado a um expoente par, ele fica positivo. Então, nós vamos ter que o f de menos k vai ser igual a menos ao quadrado e vira mais k ao quadrado. Agora, observe isso aqui, f de k igual a k ao quadrado, f de menos k igual a k ao quadrado. Conclusão que nós chegamos, concluímos que o f de k é igual ao f de menos k, sacou? Logo, podemos afirmar, então, com essa demonstração que nós fizemos, podemos afirmar, então, é sempre bom colocar isso aqui, né? Que a função f de x igual a x ao quadrado é uma função par, porque a gente provou que se trocarmos o sinal do x, o valor da imagem é o mesmo, o y não muda, né? Então, é uma função par, beleza? É uma função par. Uma outra função par que eu gosto bastante de trabalhar com vocês, Lá na trigonometria, né? Exemplo 2, é a função cosseno, tá? Vamos pôr aqui, f de x igual a cosseno de x. Professor, por que a função cosseno é uma função par? Bom, para você entender por que a função cosseno é uma função par, eu quero que você lembre lá do ciclo trigonométrico. Vamos lembrar? Do ciclo trigonométrico. Vou desenhar aqui, ó, uma circunferência, certo? Você se lembra que uma circunferência cujo raio é unitário, nós vamos falar que esse eixo aqui, ó, é o nosso eixo x, e esse eixo aqui, você já sabe, é o nosso eixo y. Lembrando de trigonometria, o eixo y é o eixo em que nós marcamos o valor dos senos, lembra? Então, esse eixo aqui é onde a gente marca o valor do seno de um ângulo. E o eixo x é o eixo em que nós marcamos o valor do cosseno. Uma coisa importante você lembrar no ciclo trigonométrico é que ele é uma circunferência de raio unitário, então aqui vale 1, aqui vale 1, aqui menos 1 e aqui menos 1. Então, é claro, né, que a gente sabe que a origem do plano cartesiano está coincidindo com o centro desse cara, com o centro dessa circunferência, tá? E eu quero lembrá-los que é uma coisa que a gente sempre fala, que quando a gente gira no sentido anti-horário, os nossos ângulos recebem uma orientação positiva. E quando a gente gira no sentido anti-horário, os nossos ângulos ganham uma orientação negativa, beleza? Então, é bom deixar isso claro. Girou no sentido anti-horário, positivo. Girou no sentido horário, negativo. Bom, o que acontece? Imagina você, então, que a gente vem aqui e pega um ângulo x qualquer, tá bom? Um ângulo x. Como é que a gente faz para marcar o cosseno desse ângulo? Vamos lembrar? Para marcar o cosseno desse ângulo no ciclo trigonométrico, você faz a projeção vertical até ela encostar no eixo dos cossenos, beleza? Onde ela encostou, eu vou até puxar uma setinha aqui, porque eu quero deixar essa posição livre. Onde ele encostou, você tem o cosseno do alfa, tá bom? Então, o cosseno do alfa, vou pôr uma outra cor aqui, uma cor verde clarinha, é esse cara aqui, tá bom? Não é nem alfa, né, galerinha? Só para a gente corrigir aqui, manter a sincronia, seria o cosseno de x, o nosso ângulo é x. Então, isso aqui é o cosseno de x, beleza? Ok? Agora, vamos marcar o menos x? Gente, mas o que seria o menos x? Olha, girar do zero para cá, acompanha a coisinha vermelha brilhante na sua tela, tá vendo? Se eu saio dessa posição aqui, ó, e giro para cá, eu tenho mais x, quer dizer que eu girei um ângulo de x graus, beleza? Essa é a ideia. Agora, o que é menos x? Basicamente, é você girar esse mesmo tanto que você girou, só que ao invés de girar no sentido anti-horário, você vai girar no sentido, o quê? É horário, tá bom? No sentido horário. Então, a gente vai pegar esse mesmo ângulo x e vamos colocar ele, então, aqui, certo? Então, o mesmo tanto que eu girei está aqui, só que aqui é menos x, ok? Aqui é menos x. Meus amigos, se eu fizer a projeção desse cara na vertical, deixa eu até melhorar aqui, vou forçar um pouquinho a nossa barra aqui. Se eu fizer, ó, menos x, tá? Menos x. Se eu fizer a projeção desse cara vertical aqui, ó, você vai ver que ele vai bater, ele vai bater exatamente na mesma posição do outro. Tá vendo aqui? Ou seja, essa bolinha verde clara também é onde está o cosseno de menos x. Sacou a ideia? Olha para você ver. Tanto o cosseno... Vou até dar um zoom aqui para você, para ficar melhor de ver, tá? Ó, agora sim, né? Agora o dia acertou a mão, ó. O tanto que eu girei para cima, eu girei para baixo, tá vendo? Então, aqui eu tenho um arco que mede x, aqui eu também tenho um arco que mede x. Como eu girei no sentido anti-horário, aqui ficou mais x. Como eu girei no sentido anti-horário, aqui ficou menos x. Mas observe que ao fazer a projeção vertical dos dois, o cosseno deles está no mesmo lugar. Ou seja, a conclusão que a gente tira daqui, pessoal, tá? A conclusão que a gente vai tirar daqui é que, na verdade, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Ora, mas o que é isso? Isso é justamente a definição de função par. Sacou a ideia? A definição de função par. Você troca o sinal do x, mas a imagem continua a mesma. Você troca o sinal do x, mas o cosseno não muda. E sabe o que é bacana nisso? É que isso tem uma consequência muito bonita, então, e que ajuda a resolver um monte de questão de trigonometria. Então, por exemplo, o que eu estou falando para você aqui é que o cosseno de menos 30 graus, então, é exatamente igual ao cosseno de 30 graus. E você não fugiu das aulas de trigonometria, sabe que esse cosseno é a raiz de 3 sobre 2. O que eu estou contando para você vai a mesma coisa. Ó, é que o... Opa, cosseno não, cosseno. é que o cosseno, por exemplo, de menos, sei lá, 225, tá? É igual ao cosseno de 225, que está ligado com 45 graus. Nesse caso, é menos raiz de 2 sobre 2. Beleza, gente? Então, ó, guardem essa informação. Ela é super, hiper, mega, blaster importante. A função cosseno é uma função par. isso significa que você pode mudar o sinal do ângulo, ó, pode mudar o sinal do ângulo, mas o cosseno continua exatamente o mesmo. Gente, o fato de uma função ser par tem algumas consequências muito interessantes se nós olharmos para o gráfico dela, sabia? Então, eu queria, nessa hora, eu quero que você me ajude aqui olhando para o gráfico dessa função, tá bom? Então, ó, vamos fazer a análise gráfica dessa função? Vamos lá? Lembrando, pessoal, se você não entendeu alguma parte, pode voltar o vídeo, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, aí embaixo, que nós teremos o maior prazer de responder. Bom, gente, eu vou desenhar o gráfico dessas duas funções aqui para vocês, tá? Das duas funções que eu usei como exemplo de função par. Quais foram elas? Foram a função, essas duas aqui, ó, vou até marcar para você, foi a função f de x, tá? Igual a x ao quadrado, foi a função que eu usei como exemplo, tá bom? Vou fazer só um asterisco assim, para ficar melhor para vocês, tá? Foi essa função aqui e a outra função foi a função cosseno, beleza? Foram aí as duas funções que eu usei como exemplo. Então, vamos desenhar essas funções, o gráfico delas? Vamos lá? Eu vou começar, então, aqui, ó, vamos desenhar aqui os nossos eixos aqui, tá? Então, eixo x e eixo y, pronto, aqui vou desenhar o gráfico de f de x, tá? Aqui vai ser o gráfico, opa, deixa eu só mudar a ferramenta aqui, aí, aqui vai ser o gráfico de f de x igual a x ao quadrado, e eu vou colocar aqui um outro eixo, que é onde eu vou esboçar, tá bom? É deixar bem claro isso, esboçar o gráfico da função cosseno. Muito bem, se você desenhar o gráfico da função x ao quadrado, você vai se lembrar que, por ser uma função do segundo grau, é uma parábola, e eu não vou ficar aqui muito preocupado com formalismos, tá? A aula aqui não é uma aula de função do segundo grau, então, eu vou partir do pressuposto que você se lembra muito bem de como construir um gráfico de uma função quadrática. Beleza? Então, tá aqui, esse é o gráfico da função f de x ao quadrado. Já na função cosseno, que eu vou colocar para vocês, f de x igual a cosseno de x, que é chamada de função trigonométrica fundamental ou elementar, é bom lembrar, né, que essa função, ela é uma função limitada em relação ao eixo y, a sua imagem tem um certo limite, e esse limite, a gente sabe que é de menos 1 até 1, ok? E aí, o gráfico dessa função, da função cosseno, ele vai ser mais ou menos assim, beleza? Só para você entender aqui, mais ou menos, como eu disse, é um esboço, então, não tenha preocupação de ser uma coisa perfeitamente simétrica ou algo assim, beleza? Só mais um aqui, só para completar aqui, aí, só para a gente completar, deixa eu aumentar um pouquinho esse outro pedacinho, muito bem, está aqui, portanto, o gato da função cosseno. Ok, e aí? Aí que eu quero que você repare o seguinte, quando a gente olha para esses dois gráficos, se nós olharmos em relação ao eixo y, dá uma olhadinha aqui para você ver, se você olhar o eixo y, a impressão, e é uma impressão correta que você tem, é que o eixo y pegou a sua parábola e rachou ela ao meio, percebeu? A impressão que você tem é que foi cortado ao meio, olha só, este raminho aqui e este raminho são iguais, ou melhor, são simétricos, se eu pegar esse carinha de cá e dobrar para o lado esquerdo, esse carinha, ele se encaixa perfeitamente nesse outro aqui, tá? Ou seja, há aqui uma simetria em relação ao eixo y. repare que na função cosseno acontece a mesma coisa, olha aqui para você ver que legal, deixa eu pegar e desenhar aqui para vocês, tá vendo? Isso aqui, ó, tá aqui o nosso eixo, tá aqui o nosso eixo y e a impressão que você tem, olha aqui para você ver que legal, tá vendo aqui, é que ele dividiu o meu gráfico ao meio, esse pedaço que está à esquerda é igualzinho ao pedaço que está à direita e é isso mesmo, então daqui a gente tira uma lição muito importante, os gráficos da função par, isso aqui o vestibular explora bastante, tá pessoal, os gráficos das funções pares são simétricos das funções pares, tá, são simétricos em relação ao eixo y, são simétricos em relação ao eixo y, ok, em relação ao eixo y, beleza galera, vamos levantar esse aqui mais um pouquinho em relação ao eixo y, firmeza, tranquilos, muito bem, então eu acredito que o que é uma função par ficou clara para vocês, tá bom, bastante informação aí ó, para te ajudar a entender o que é uma função par, bom Jazz, e uma função ímpar, tá, quando é que uma função ela é ímpar, vamos lá então, vamos pensar nessa função aqui, a função ímpar, a gente tem outros exemplos de funções pares, tá bom, a função módulo de x é uma função par e assim por diante, mas a gente vai ficar aqui também esboçando todas as funções pares possíveis, mas eu quero só desmistificar uma coisa, muita gente acha que o nome par e ímpar tem a ver por causa do expoente, não é verdade, tá bom, existem funções que não tem grau, como por exemplo a função f de x igual a módulo de x, não tem grau porque não é polinomial, mas mesmo assim é uma função par, tá bom, beleza, muito bem, se você não lembra de módulo, nós teremos aqui no canal logo logo uma playlist completinha envolvendo módulo e função modular, ok, muito bem galera, então bora relembrar o que é função ímpar, apesar que eu tenho uma leve impressão que depois de definirmos o que é função par, você já meio que sacou o que vem a ser uma função ímpar, e é exatamente o oposto da função par, tá bom, nós dizemos que uma função é ímpar quando o simétrico do domínio do domínio do x também tem imagem simétrica, ah Jesus, traduz isso aí Jess, que eu não entendi nada, traduzo pra você agora, o que eu estou dizendo pra você é que o f de menos x é igual a menos f de x qualquer que seja, qualquer que seja a função ou x pertencendo aos reais, e claro que faça parte do domínio dessa função, eu sempre gosto de colocar isso, o x tem que ser parte do domínio da função, o que que essa regrinha está dizendo pra mim? Literalmente ela está dizendo que se eu trocar o sinal do x, a imagem também tem que trocar de sinal, é o contrário da função par, porque você se lembra que na função par quando a gente elevava, você trocava o sinal do x, o y não mudava, continuava exatamente o mesmo y, aqui não, aqui a gente troca o sinal do x, era x, virou menos x, e aí o f de menos x é o menos f de x, ou seja, você troca o sinal do y. Vamos dar um exemplo aqui bem tranquilo de uma função que seja ímpar, uma função ímpar que nós vamos ter é a chamada função cúbica, ou seja, f de x igual a x ao cubo, essa função é uma função ímpar, prova, Jess, vamos lá então, imagine que você pega um x igual a k, certo? Quem que vai ser então o f de k? Hum, Jess, o f de k vai ser k elevado ao cubo, beleza, perfeito, é exatamente isso, bom, mas e aí? E aí que é o seguinte, vamos aumentar uma folha aqui, né? Opa, aí é o seguinte, bora trocar o sinal então, pega para x igual a menos k, vamos lá então, f de menos k, opa, isso aqui vai ser menos k elevado ao cubo, agora, a gente sabe que nos reais um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua negativo, não é verdade? Então isso aqui vai me dar menos e k ao cubo é k ao cubo, mas vem cá, vem cá, você se lembra quem que era k ao cubo? Se lembra? Olha aqui para você ver, vou refrescar a sua memória, está vendo aqui? k ao cubo era o f de k, beleza? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou trocar esse k ao cubo por f de k, pode ser? Pode ser? Então, veja só, o que nós temos aqui é que o f de menos k, deixa eu até trocar isso aqui para vocês, o f de menos k é igual a menos k ao cubo, agora, eu vou trocar esse k ao cubo por f de k, fazendo essa troca, olha o que a gente acabou de demonstrar, olha aí para você ver, acabamos de demonstrar que o f de menos k é igual a menos f de k, ou seja, realmente, realmente, se nós trocarmos o sinal do x, o sinal do y também vai sofrer uma mudança, também vai sofrer uma alteração, tá bom? Então, em tese, a função é ímpar, é isso, tá bom? A função ímpar, isso eu falei função par, agora é função ímpar, tá gente? Eu falei função par, esquece, é função ímpar. Você quer ver outro exemplo de função ímpar? Um outro exemplo de função ímpar que nós temos é a função seno, f de x igual a seno de x, tá bom? Você quer fazer uma análise? Basta você repetir a análise do exercício anterior. Vamos lá? Olhando para o ciclo trigonométrico, vamos pensar com o jazz aqui, ciclo trigonométrico, bora desenhar os nossos dois eixos, pôr isso aqui um pouquinho mais para cima, aí, tá? Então, tá aqui, vamos concentrar isso aqui mais um pouquinho? Muito bem, perfeito, então vamos colocar aqui os nossos dois eixos. Vocês já sabem que esse aqui é o eixo onde a gente marca o seno, e esse aqui é o eixo onde a gente marca o cosseno, tá bom? Muito bem, vamos pegar um ângulo x de novo, vamos lá? Então, bora pegar aqui, um ângulo x qualquer, tá? Então, tá aqui o nosso ângulo x. Vamos marcar o seno dele? Vamos lá? Para marcar o seno desse cara no ciclo trigonométrico, basta você fazer uma projeção horizontal até ela encostar no eixo y. Então, onde ela encostou, você tem o valor do seno de x. É sempre bom lembrar, pessoal, que na realidade o seno de x é a medida dessa distância aqui, que eu estou colocando na cor verde clara para vocês. Vamos dar um zoom aqui, fica melhor de você ver, tá bom? Ok, e aonde vai estar o menos x? Você também já viu comigo na aula passada, na aula passada, na sessão anterior, que o menos x é só você girar o mesmo tanto, só que para baixo, no sentido do relógio, né? Então, aqui vai ser o nosso ângulo menos x, ok? Muito bem, cadê o seno dele? Vamos marcar o seno? Faz uma projeção horizontal até encostar aqui, esse cara é o seno de menos x. Beleza. Agora, olha que coisa interessante, preste atenção no que eu vou fazer aqui agora, se você observar essa figurinha aqui, deixa eu te mostrar uma coisinha, aqui, tá? Aqui, e aqui é a projeção desse ângulo, deixa eu até usar uma ferramenta aqui que vai deixar o meu desenho um pouquinho mais bonitinho. Muito bem, x e menos x quer dizer que a inclinação é a mesma, eu quero te mostrar uma coisinha, aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Vale a pena lembrar vocês, isso é crucial, que o ciclo trigonométrico é um ciclo de raio unitário, né? Então, este raio aqui vale um e aqui também vale um. Como um rebateu o outro, como um rebateu o outro, não é? Um foi o reflexo do outro, eu girei o mesmo tanto para cima e para baixo, você percebe claramente, claramente que este ângulo aqui, vou até pôr uma outra cor, este ângulo aqui vai ser igual a este ângulo aqui de baixo. Beleza, pessoal? Por quê? Porque eu fiz o mesmo reflexo, o que eu quero dizer para você é que como este ângulo aqui é x e este aqui girou o mesmo tanto, estes dois ângulos são iguais. Se estes dois ângulos são iguais, o complemento deles também é igual. Ok? Perfeito? Agora, se você observar, então, este triângulo de cima e este triângulo de baixo, eles são o que nós chamamos de triângulos congruentes. O que é um triângulo congruente? É quando um triângulo é igual ao outro. Jazz. Por quê? Porque são dois triângulos retângulos onde a hipotenusa dos dois vale o mesmo tanto, vale um, e o ângulo interno deles é o mesmo. Certo? Então, pelo caso lado, ângulo e lado, ala, caso ala, estes dois triângulos são congruentes. Um é ctrl-c, ctrl-v do outro. Jazz, e daí? Uai, se eles são congruentes, meus amigos, significa que este segmento aqui, que eu falei aqui, que é o 100x, tem o mesmo tamanho que este cara aqui. Sacou a ideia? O que eu estou dizendo para vocês, então, é que em módulo eles têm o mesmo tamanho. Ah, não acredito, Jazz. Exatamente isso, tá? Então, por isso que eu quero que você observe que se este cara aqui, eu falar para você que vale A, este aqui de baixo vale menos A, tá bom? Ou seja, olha o que eu estou contando para você aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui, o que eu estou contando para você, então, é que se eu falar que o seno do x vale A, então, o seno de menos x vale menos A, e é menos porque ele está na parte de baixo, né galera? Ele está para baixo do eixo x, então meu y negativo. Só que você sabe que A, ó, A, na verdade é o seno de x. Conclusão que eu posso ter disso aqui, então, é que o seno de menos x é igual a menos seno de x, ou seja, provamos aqui então que a função seno é uma função ímpar, tá bom? É uma função ímpar. Gente, toda hora eu tenho a impressão que eu falei função par. Se eu falei, vocês me perdoam, é ímpar, tá? Porque o sinal mudou, claro. Ok, pessoal? Beleza? Então, olha só, feito essa análise, eu digo então para você que o seno é função ímpar. E qual é a vantagem do seno ser uma função ímpar? Significa então que o seno de menos 30 graus, e eu acho que essa é a grande parte prática dessa matéria, é você perceber que como aqui é menos, então esse menos pode sair de dentro da fase, pode sair de dentro do parênteses. Então isso aqui vai ser menos seno de 30 graus, tá? Ou seja, o seno de menos 30 na verdade vai ser menos meio. Se eu perguntar para você qual é o seno de menos, sei lá, menos 300, tá? Menos 300 graus, isso aqui é a mesma coisa que menos o seno de 300, tá? 300 está ligado com 60, então isso aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom, galera? Beleza? Então, eu estou chamando a sua atenção para a aplicação prática disso. Existem outras funções ímpares muito importantes, além da função seno, tá? Uma outra função é ímpar importante, vou pôr aqui, outras funções ímpares. Quais são as outras funções ímpares que nós temos? Por exemplo, a função tangente, isso aqui fica como exercício para você demonstrar, tá? Que a função tangente também é uma função ímpar. Basta você fazer o que eu fiz aqui para o seno, mas usando o eixo da tangente, lembrando que o eixo da tangente, galera, é o eixo que fica aqui, tangenciando, né, a nossa circunferência, tá? E aí você faz a mesma análise, você vai ver que a tangente também é uma função ímpar, tá bom? Quem mais é função ímpar? Uma outra função que nós temos que é a função ímpar é a função 1 sobre x. Aliás, não sei se você sabe, a função 1 sobre x ela é chamada de função recíproca, tá? Acho que é assim mesmo que se escreve recíproca, tá? E é uma função muito importante na matemática, tá? f de x igual a 1 sobre x também é uma função ímpar. E aí, meus amigos, a fila vai embora, tá bom? Agora, eu quero terminar essa aula aqui fazendo, claro, também, uma análise gráfica, tá? Uma análise gráfica. Eu vou desenhar três funções aqui pra vocês agora, tá bom? Três funções dessas aqui, beleza? Então, vamos lá? Ó, eu vou pegar aqui, então, eu vou até fazer, eu ia fazer um na frente do outro, mas eu vou não, vou fazer maior aqui dando espaço pra eles, tá? Então, aqui eu vou desenhar uma, aqui eu vou desenhar outra, vou fazer aqui, ó, três funções, porque essa aqui é legal você fazer três, tá? e vou fazer um terceiro gráfico aqui pra vocês, tá bom? Um terceiro gráfico. Muito bem, vamos lá. A primeira função que eu quero desenhar pra você é a função f de x igual a 1 sobre x, tá bom? 1 sobre x, que nós chamamos de função recíproca. O gráfico dessa bagaça, na verdade, é uma hipérbole equilátera, tá? Eu vou desenhar mais ou menos aqui, meus amigos, vocês me perdoem a falta de precisão no desenho, tá? Ok? Vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, isso aqui é basicamente o gráfico da função 1 sobre x, beleza? É uma hipérbole equilátera, na verdade, tá? Nós dizemos que esse gráfico é uma hipérbole equilátera. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Equilátera. Teve um vídeo meu que eu escrevi embaixo e mais, não saiu no vídeo. Bom, a outra função que nós temos é a função x ao cubo, tá? f de x igual a x ao cubo, outra função importante de matemática, o desenho dela é mais ou menos assim, tá bom? Beleza? Então, isso aqui vai ser mais ou menos o gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo. E aqui eu vou, claro, fazer a função seno, né? f de x igual a seno de x, aí nesse caso, de novo, né? Nós vamos limitar o gráfico, então, vamos fazer aqui, ó, 1 e menos 1, tá? Assim como a função cosseno, a função seno também é limitada, tá? Também está presa entre a 1 e menos 1, pelo menos essa aqui, né? Que não é transformada, e o gráfico dela vai ser uma coisita assim, tá bom? Eu vou só fazer um pedacinho dela bem boa, que vai ser assim, tá bom? Beleza? Então, tá aqui, ó, o gráfico dessa função. Muito bem, qual é a grande descoberta desses gráficos? Observe que dessa vez não é nem o eixo x e nem o eixo y que tem a simetria. Preste atenção aqui, ó, se eu marcar a origem, eu vou até marcar a origem de uma outra cor aqui pra vocês, ó, se eu marcar a origem pra você e eu fizer uma linha ligando as duas partes do gráfico, passando por ela aqui, deixa eu fazer uma linha reta aqui, ó, se eu fizer assim, tá bom? Vou fazer aqui, ó, se eu fizer isso, a distância desse ponto aqui, ó, desse ponto que eu vou chamar de A e desse outro ponto que eu vou chamar de B até a origem aqui, ó, gente, acredite se quiser, essa distância será exatamente a mesma. Olha que massa. Você pode pegar qualquer parte do gráfico, por exemplo, vou fazer assim, vou pegar esse pedaço aqui, gente, talvez no meu caso não fique tão preciso assim, porque, né, eu fiz na mão livre, mas se eu fizer uma linha, ó, saindo desse ponto, passando aqui e chegando aqui, tá vendo? esse outro ponto aqui, ó, esse outro ponto eu vou chamar aqui, ó, de ponto C e aqui eu vou chamar de ponto D. Tá vendo aqui a origem, certo? A distância, meus amigos, ó, a distância de C até a origem vai ser a mesma de D até a origem, tá certo? Essa distância aqui, ó, essa distância de O até D é a mesma de O até C essa distância de O até A é a mesma de O até B e isso vai valer, gente, pra todos os gráficos olha aqui pra você ver, ó pega esse outro gráfico aqui marca o centro aqui, ó marca a origem repito, pessoal há uma grande imprecisão em alguns meus aqui porque eu faço na mão livre tá bom? Mas, ó se você pegar esse ponto aqui, ó fizer uma linha passando por aqui tá vendo aqui, ó esse ponto aqui é o meu ponto A, certo? vou até dar um zoom aqui pra você ver, ó esse ponto aqui é o meu ponto A, tá? esse ponto aqui é o meu ponto B opa tirei sem querer aqui pronto já restabelecemos contato perdão ó, A e B tá vendo isso aqui? o que vai acontecer, galera? o que vai acontecer é o seguinte a distância aqui é a nossa origem, né? é a nossa origem a distância de A até O vai ser a mesma de O até B tá bom? essas distâncias serão iguais daqui até aqui e daqui até aqui tá bom? e finalmente vale a mesma coisa pra esse dito cujo aqui, ó eu acho que você já sabe o que eu quis dizer, né? se eu marcar aqui o centro olha, no meu caso aqui ó, de novo aqui dá pra ver bem a imprecisão do meu gráfico, né? vamos ver qual foi o nível de imprecisão aqui, ó saindo de uma crista ó, rapaz não foi tão imprecisa assim não tá? sai de uma crista aqui, ó tá vendo? tecnicamente observe que massa isso aqui acho muito massa, velho matemática é muito doido, né? você sai desse ponto aqui que é o ponto A e você vai até o outro ponto lá em cima que é o ponto B repare que eu tô saindo de um vale e caindo diretamente numa crista e detalhe a distância, né? do ponto A até O continua a mesma de O até B ou seja a simetria que nós temos aqui galera olha que massa, gente você sai de um vale e cai direto numa crista se você sair de um nó você cai num outro nó se você sair de uma crista você vai cair direto num vale isso é muito massa, cara isso é muito massa a matemática é muito doida, né galera? e daí? e daí, pessoal que nós vamos ter o seguinte que tanto nesse gráfico que é uma hipérbole equilátera tá certo? tanto nesse gráfico aqui da função cúbica quanto nesse gráfico aqui da função seno e vai se repetir para os outros a simetria é em relação à origem tá bom? então os gráficos das funções ímpares os gráficos das funções ímpares das funções ímpares são simétricos vou pôr aqui são simétricos em relação são simétricos em relação à origem beleza, pessoal? tranquilos? meus amigos minhas amigas eu espero que você tenha sido ajudado por esta aula eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo se você gostou me faz um favor me retribua me pague se inscrever no canal deixando o seu like fazendo isso você vai estar ajudando estimulando o Jazz a continuar com esse trabalho para ajudar todos vocês beleza? um beijo no vosso coração até a próxima se Deus quiser um beijo no vosso coração